Olá pessoal, eu sou a Pri do IG Mini Biblioteca. Eu estou aqui para fazer o meu primeiro vídeo do canal porque eu sempre vejo vídeos de unboxing, de tags e resenhas e eu gosto muito. E eu resolvi fazer logo de unboxing porque eu recebi hoje minhas caixinhas. Essa é da Amazon e essa é da Submarino. E aí eu vou abri-las para vocês verem o que veio dentro. Eu sempre gostei de ver, então eu resolvi mostrar para vocês também, para vocês verem meus medrinhos, meus bebezinhos que acabaram de chegar. Espero que vocês gostem muito porque eu amei. Então gente, esses são os da Submarino. Eu vou mostrar um por um para vocês, tá bom? Fábrica de Vespas. Eu queria muito esse livro. Ele é lindo. Eu só ouvi críticas maravilhosas sobre ele. E como eu sou apaixonada pela Dark Side, aí eu fiz ele. E foi super em conta, gente. Confeições em um crematório. Estava louca já há muito tempo por ele. E só agora deu para comprar também uma promoção da Submarino, que eu aproveitei. Foi maravilhosa. Eu pedi todos logo a gente que eu estava feito. Donnie Darko. Esse aqui já faz muito tempo, gente, que eu estou querendo, esperando uma promoção dele. Porque sempre estava super caro. E então quando eu vi ele na Submarino, super baratinho, eu tive que aproveitar, tive que incluir no meu carrinho. Apesar de ter ficado um pouquinho solgadinho, mas deu para comprar dessa vez. Batman, gente, eu estava louca, louca, louca por esse livro. Eu ia comprar o box dele, que estava numa super promoção, né? Só que aí meu cartão não passou, gente, porque o resultado da Black Friday ainda, né? Mas aí eu esperei mais um pouquinho, aí a Submarino abriu uma promoção super legal dele. E aí eu aproveitei. E outra Carmen, que é novo, né? Da Darkside, novo lançamento. E estava também numa promoção, estava com um valor bem legal na Submarino. Então, eu resolvi logo comprar o meu queridinho. E espero que eu leia logo, né, gente? Porque eu sou a louca da Darkside, né? E para terminar da Submarino, eu pedi essa edição de clássicos da Rá, que é para fazer a minha parte da minha coleçãozinha, que eu estou fazendo de edições de bolsos de clássicos super baratinho, ele foi. E ele é lindo, lindo, gente, eu estou fazendo a coleção. Tem que terminar de fazer minha coleçãozinha. Quem quiser me dar de presente, já sabe o que me dá. Agora eu vou abrir da Amazon. Eu vou abrir da Amazon. E da Amazon foram esses. São quatro livros que eu pedi da Amazon. Primeiro foi o Mágico de Oz, que é também uma edição de bolso, um clássico da Zahá, que como eu falei para vocês, é também para completar a minha coleção. A Bela e a Fera, também da coleção Zahá, dos clássicos Zahá. É edição de bolso, é uma edição de bolso, capadora, super linda, super fofo. Estava querendo tanto eles e estava esperando dar uma baixada no valor. Eu sou a lenda, bom, esse aqui, com certeza, já faz muito tempo que eu estou querendo. Eu assisti o filme, super amei o filme, super amei o filme e queria muito livro para me ler, porque com certeza, né, os livros são bem melhores que os filmes. Eu, pelo menos, eu, pelo menos, eu acho, né, eu consegui comprar na Amazon. E, por último, esse queridinho João e Maria. Todos capaduras, gente, eu amo, eu amo livros capaduras. Mas isso não importa. O que importa é o conteúdo, né, gente? Então, eu amei esse também, eu já estava querendo também há um tempinho, ele é bem fininho, assim, mas eu achei ele super, a sinopse dele é super legal e eu, como amo clássicos, então, eu não pude perder a oportunidade, né, tinha que comprar. E foram esses, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já tiverem lido algum desses, vocês podem me comentar, me dizer se são legais, porque eles vão entrar na minha listinha, né, e aí, bora ver. Quando que eu lerei? Mas, só de pensar que eles vão estar na minha estante, à minha disposição, eu já fico super feliz. E foram esses os meus novos filhinhos, gente. Novos amores, né? Não consigo nem carregar. E que eles sejam bem-vindos à minha biblioteca. Então, é só. Esse é o meu primeiro vídeo e eu estou muito feliz por estar fazendo pra vocês. Espero que realmente gostem e que dêem uma curtida. Me sigam aqui embaixo e eu vou deixar os valores deles pra vocês verem se eu fiz um bom negócio mesmo ou não. Tá bom? Aí vocês me falam. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.